Dia povo, vocês estão bom? Se está bom, está bom também. Sejam bem-vindos ao canal da família Piluá. Sejam bem-vindos ao canal da família Piluá. Então o que a gente pode pedir de retribuição para vocês, é para vocês se inscreverem em nosso canal. E compartilhar, é a maior ajuda que vocês podem fazer para um canal de Youtube. Não estou falando só o nosso, qualquer outro canal que vocês gostem, acabou de assistir o vídeo, vai lá em compartilhar. Compartilha no seu Facebook, compartilha no seu Instagram, compartilha nos grupos de WhatsApp, que isso é importante. Como eu falei, é conteúdo gratuito. Nós temos custos para fazer um conteúdo de graça para você. Então nada mais justo você nos ajudar também. Estamos aqui na oficina. Acabei de organizar algumas coisas aqui. Já fiz uma prateleira aqui, que eu tinha umas tábuas velhas aqui. Já fiz umas prateleiras, já comecei a colocar umas coisas aqui. Não gravei ontem à tarde, que eu estava fazendo ontem à tarde aqui. E a câmera estava carregando, acabei não gravando. Já comecei a organizar umas latas de tinta, uns parafusos que eu tinha aqui. Já trouxe uma bancada para cá. Já trouxe a máquina de solda. Já trouxe a Dudinha? Já trouxe a Dudinha, porque a Dudinha aqui, ela falou que tem um espaço que é só dela aqui. Então... Laboratório. Aqui é o laboratório da Dudinha também. Aí agora eu vou fazer a parte elétrica. Já puxei um fio aqui, ó. Só falta ligar ele na rede ali. Que eu vou descer aqui para ligar a máquina de solda e colocar uma tomada só por enquanto. Então, aqui vai ser... Já vou fazer essa parte da instalação. E já vou colocar esse pallet aqui também. Vou dar uma lixada nele. Vou colocar ele ali que ele vai servir de painel de ferramenta. Porque depois eu vou pendurar as ferramentas tudo ali. Beleza? Então eu vou fazer as coisas que eu tenho que fazer aqui. Só que vocês não vão ficar comigo agora. Vocês vão com a Mi. Porque a Mi vai buscar pimenta no meio do café. Isso mesmo. Ela vai ali no cafezal do vizinho. Ela já pediu a autorização dos vizinhos. Tem uns pés de pimenta malagueta. Que nasce aleatoriamente. Os passarinhos trazem a semente. Eles nascem ali no meio do café. E ela vai lá ver se tem pimenta. Porque nós vamos fazer uns vidrinhos de pimenta em conserva. Pimenta com azeite. Para vender aqui no campo também. Para a gente ter um agregado a mais aí. Quando vem o pessoal quiser com quem gosta de pimenta. Quiser comprar pimenta. Nós vamos ter pimenta curtida aqui para vender. Beleza? Então vai lá com ela. Que ela vai ver se tem pimenta. Nem sei se tem. Ela vai procurar pimenta no meio do cafezal. Então vai com ela lá. Bom dia galera. Tudo bem com vocês? Bom, o Rodrigo já adiantou. Onde estou indo eu? Bonezinho da Resfriar. Patrocinador oficial do canal. Estou de blusinha de manga da Uvelés. O Uvelés também já foi nosso patrocinador. Vou ali pegar umas pimentas. Aqui na... Pegar umas pimentas para... Vou ver se tem, né? Para fazer uns vidrinhos em conserva. Para vendermos. Para ter uma ponte de renda extra. Porque a situação que está feia. Está complicado. Infelizmente por causa dessa pandemia aí, né? Está segurando todo mundo. Dentro de casa. E o nosso ramo do turismo está meio parado. Então a gente tem que se virar, né? Não pode ficar sentado de braço cruzado esperando as coisas acontecerem. Esperar tudo melhorar para tomar alguma atitude. A gente tem que tomar uma atitude hoje. Então a gente vai lá. Vocês vão comigo. Vamos lá ver se tem. Tomara que tenha. As pimentinhas. E é isso aí. Ai, o sol está quente. E acabei de acordar. Acabei de acordar. Levantei agora. Era oito horas. O sol aqui já está bravo. Então vamos lá. Aí eu mostro para vocês. Se tiver. Beleza? Galera, cheguei aqui, ó. Tem umas pequenininhas, ó. Deixa eu mostrar para vocês, ó. 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 Tem bastante. Só que como elas são bem pequenininhas, elas não rendem, né? Mas eu vou catar um pouco aqui. Para ver o que eu consigo fazer. Tá bom? Aí eu mostro para vocês depois. Lá em casa. Galera, já catei lá a pimenta. Catei o... Ah, cadê o que tinha lá? Não é muito. Não rende. Se a gente cata, cata, cata do pé lá. E não... Não rende. Ó. Tá vendo? Parece que tem bastante. Vamos ver. Aí eu já lavei. Já esterilizei. Fervi. Os potinhos, ó. Tá aqui, ó. Eu esterilizei oito potinhos. Mas eu não sei se vai dar tudo isso, não. Aí eu estou esperando eles secarem. Aí eu vou fazer. Aí eu conto para vocês quantos vídeos que deram. Beleza? É, galera. Vocês viram aí. A Mi foi lá catar o... Pegar... Ai, as pimentas. Nem sei se ela achou. Houve hora que for editar esse vídeo aqui. Eu nem encontrei ela. E eu terminei de organizar tudo aqui, ó. Meu Deus do céu. Pensa num trampo. Tranqueira aiada. Mas como junta tranqueira, hein? Aqui eu deixei as coisas para a gente colocar as latinhas dentro da caixa d'água, né? Aqui tem umas janelas velhas, uns pedaços de ferro, uns pedaços de tábua que a gente sempre usa. Então eu vou deixar aqui. Essa geladeira aqui, ela funciona. Só que como ela não está em funcionamento, eu vou usar para guardar algumas coisas dentro dela. Tá? Aí aqui eu fiz uma prateleirinha que vocês viram aí, ó. Para guardar umas tintas, umas tranqueiraiadas, parafusos, as coisas. Ó. Aí aqui já eu fiz um painel com pallet mesmo. Ó. Coloquei algumas ferramentas que eu tenho. Algumas só. As outras eu deixei guardada. Na caixa de ferramentas. Que eu deixo lá no quartinho, né? Aqui é coisas mais simples. Eu deixei aqui no painel. Coisa do dia a dia que vem aqui, pega e usa e coloca novamente aqui no lugar. Fica mais fácil para achar. Coloquei a logo nossa aqui, ó. Ó. Bem bacana. Aí já coloquei a máquina de solda. Tá aqui já a máquina de solda. Ó. A máquina de solda. Eu coloquei um disjuntor nela aqui, ó. Já funciona. Tá funcionando tudo certinho, uma morcinha, uma banqueta. Esse latão aqui vai ser a primeira, a primeira, o primeiro serviço que eu vou fazer aqui. Eu vou fazer um defumador. Então nos próximos vídeos você vai seguir aí. Você vai ver, vai ter um defumador aqui que nós vamos fazer. Ainda pode trazer o policorte e a furadeira de bancada que eu vou instalar ela aqui também. Mas ficou legal, ó. Ficou bacana. Dá para trabalhar aqui, dá para fazer bastante coisa. Já organizei a ferramenta do sítio tudo aqui. Ficou bem, bem organizadinho. Ficou bem ajeitado. Beleza? Aí daqui a pouquinho a gente volta a se falar novamente. Eu vou ver se a Mi pegou a pimenta, que eu não sei se ela pegou. E ver se ela já fez o molho para mostrar para vocês também. Vamos lá. Aí galera, falei que eu não sabia se tinha dado molho de pimenta ou não, ó. Aqui a Mi já até fez, ó. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Hum, pimentinha malagueta. Eu vou falar para você, hein. Essa pimenta, ó. Essa aqui é com alho. Esse também tem alho. Aí esse aqui sem alho. Com alho. E sem alho. Então são três com alho e três sem alho. Meu, isso aqui fica top no óleo. Fica muito bom. É igual uma que eu tenho ali, ó. Faz tempo que eu tenho aquela ali. Está bem curtida já. Isso aqui depois de curtidinha, hum, fica uma delícia. E nós vamos estar vendendo aqui no camping. Não sei o preço ainda, vou fazer o levantamento de custo. Depois eu passo o preço. Se o pessoal quiser, ó. Top demais, hein. Beleza? Então é isso aí. Daqui a pouco a gente volta a se falar. É galera, o dia passou, finalzinho de tarde já. Vocês viram aí que eu fui fazer uma coisa, me fui fazer outra no vídeo de hoje. E agora eu estou indo lá tratar dos peixinhos. E a Luna está indo comigo, ó. Vamos, Luna. Ela é a bolinha, ó. Está indo comigo lá. Porque hoje ela vai merecer um banho de represa. Porque ela se comportou. A gente ia comprar umas galinhas. Só que daí eu tinha que tirar dinheiro na lotérica. E já fui, era duas horas, a lotérica aqui fecha meio-dia. Eu não sabia. Porque Marília geralmente fecha às sete, oito horas da noite. E aqui fecha meio-dia. Então, não deu para comprar galinha. Porque a gente quer aumentar a nossa produção de ovos. Para a gente conseguir vender para o pessoal. Porque o pessoal vem para cá e pergunta muito se tem ovo caipira, né? Às vezes a gente tem. Às vezes quando a gente não tem, a gente pega da vizinha para vender para eles, né? Então, é importante a gente aumentar aqui. Vou comprar umas três galinhas caipiras. Nova. Para elas botarem. Porque só tem uma, duas. Nós estamos botando. Uma bota todo dia. E a outra bota um dia sim e um dia não. Então, eu vou comprar aí para dar uma fortalecida nos ovos nossos aí. Na produção de ovos. Beleza? Deixa eu mostrar para vocês como está a represa. A chuvinha que deu esses dias ajudou bastante. Eu fiz aqui um desvio da água. Deixa eu pegar a ração dos peixes. Fiz um desvio da água aqui. E essa água que está descendo aqui do carreador. Ela vai tudo lá para a represa. Por esse cano aqui agora. Vai tudo lá para a represa. Já deu uma diferença na água já. Essa semana eu vou pegar para a carpia aqui também. Para roçar aqui. E eu vou jogar uma bolinha para a Luna. Para ela se molhar um pouco. Vai lá, Luna. Olha, ela está lá na frente. Essa cachorra gosta, hein? Nossa, ela fazia tempo para não entrar. Não estava deixando ela entrar. Porque estava sempre chovendo. Então, não deixava ela entrar, não. Vou descer aqui. Beleza, galera? Então, acho que esse aí foi o vídeo de hoje. Deixa eu jogar água. Jogar uma raçãozinha para os peixes aqui para vocês verem. Olha, olhando aqui debaixo como tem bastante água agora. Porque a água antes ficava mais ou menos aqui assim, ó. Já encheu bastante. Deixa eu jogar aqui, ó. Quer ver, ó. Vamos ver se tem peixe aqui. Ó. Ó. Ó os peixinhos. Legal, né? Já dá para pescar já. Se vocês quiserem vir, quem quiser vir trazer umas varinhas de pesca aí para pescar uns lambarizinhos, pode trazer as varinhas que pode pegar os lambari aqui. Beleza? Galera, é o seguinte. Eu comecei esse vídeo hoje falando sobre o nosso conteúdo gratuito, né? É... Eu sei que está difícil para todo mundo aí. A galera aí, por causa de tudo que está acontecendo. Algumas cidades estão em fase vermelha, não podem abrir comércio, né? E acaba caindo um pouco. Nosso movimento caiu bastante aqui. Praticamente mês de janeiro nós fechamos aí. Apenas com três campistas, né? Mês de janeiro inteiro. Não teve renda nenhuma aqui no campo de campismo. Por causa aí da pandemia. Não porque não está podendo abrir. Está podendo abrir. É... Porque o campo é um local seguro, né? Já saiu até uma reportagem nisso aí, dizendo que o campo é um local seguro. Mas as pessoas, devido à pandemia, as pessoas não estão trabalhando. Então tem como a pessoa vir gastar. Por ser lazer, a pessoa deixa por último plano, né? Primeiro ela vai comer, pagar as contas. E se sobrar grana, ela vai viajar, fazer o lazer dela. Então eu coloquei no... Eu falei no início do vídeo. Que o nosso conteúdo é totalmente gratuito. Então como que vocês podem nos ajudar? Compartilhando nossos vídeos. Se inscrevendo. E pedindo para a galera se inscrever. Pede para a sua família, para os seus amigos, né? Para você estar se inscrevendo. Isso vai estar nos ajudando bastante. Outra forma que nós temos, nós temos o Apoia-se também. Que é da plaquinha Adote Uma Árvore. Que ainda está rodando aí, tá? A gente coloca o seu nome numa placa aqui no camping. E a gente vai estar mostrando aqui toda hora. Toda hora sim. De vez em quando a gente vai estar mostrando essa plaquinha aí no... Aqui nos vídeos nossos. Com o seu nome, o nome do seu projeto, coisa e tal. E outra coisa. Me falou assim, ó. Vamos fazer um desafio para a galera. Vamos ver se a galera gosta da gente mesmo. Curte nossos vídeos. Eu vou deixar na descrição. Não vou deixar na legenda aqui do vídeo. Vou deixar na descrição. Você clica aqui embaixo do vídeo. Aqui do nome do vídeo na descrição. Eu vou deixar o meu Pix, tá? O meu Pix. Se a galera doar um real no Pix. Vamos ver quando eu conseguir arrecadar. Esse dinheiro vai ser todo investido no camping. Tudo investido no camping. Então vou deixar o Pix aqui, ó. Se você quer colaborar, não precisa... Apoia-se é um compromisso maior, né? Um compromisso de R$30,00 por mês que a gente pede aí durante um ano. Essa é a parte do Apoia-se da Adote Uma Árvore. É, estamos com a galera aí nos ajudando bastante. Mas se você quer fazer parte aí do... Pague este vídeo, vamos dizer assim. Você não paga o Netflix? Não paga a TV para você assistir? Então pague este vídeo, vamos dizer assim. A propaganda vai ser pague este vídeo. Um real no Pix vai nos ajudar bastante. Eu acredito que um real aí para a galera aí não é nada, né? E para nós, de grão em grão, a galinha enche o papo. Ou de grão em grão, chega mais ração para os peixes também. Porque o nosso custo aqui no camping hoje é altíssimo. É ração assim. Ração para as galinhas, ração para os passarinhos, ração para a luna, ração para os peixes. Energia, pessoal. Ah, mas você não paga a água. Mas paga a energia para tirar a água do poço. E por aí vai, né? Todo lugar tem essas despesas aí. Beleza? Então vou lá. Pague este vídeo. Faça um Pix de R$1. Vou botar aqui na descrição. Vai nos ajudar muito. Vamos ver quanto a gente consegue aí. Para a gente estar investindo mais no camping. E para a piscina sair mais logo aí. Beleza? Então até o próximo vídeo. Com mais coisas aqui no camping. Não sei nem o que é. Não sei nem se é construção. Se é dia a dia. Se é rotina. Que rolo. Que é. Beleza? Tchau. Valeu. Tchau. 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 Tchau.